O Ministério Público e a Polícia Civil fizeram uma perícia no local onde uma mulher de 31 anos morreu soterrada no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na região conhecida como Morro do Cemitério, então, Fantoane, a gente comentou sobre esse episódio ontem e agora o Fantoane vai trazer a atualização do caso porque o Ministério Público e Polícia Civil entraram em diligência. É perícia, né, Fantoane? Muito bem, Nicolamedes. Essa é a segunda perícia que é feita nesse local. A primeira foi no momento em que as autoridades faziam o resgate, ou faziam a tentativa do resgate do corpo da Márcia Rodrigues Sena e como era à noite, aí houve a necessidade de uma outra perícia, o que foi feito ontem. Aí o momento em que o corpo da vítima estava sendo resgatado, o trabalho, a questão dessa água que pode ter influência no deslocamento da massa e aí possivelmente uma das causas do acidente. Então, os peritos voltaram e eu te confesso, Nicolamedes, eu não me lembro, eu não me lembro, se não foi inédita, eu não me lembro qual foi a última vez que todo o corpo de peritos da Polícia Civil de Teoflotone foi acionada numa única situação. Esse perito aí está utilizando, perito de camisa branca aí, ele está utilizando um drone para fazer as imagens lá do local. Duas outras residências ao lado da que foi atingida foram interditadas pela Defesa Civil do Município por medida de segurança. Os funcionários da Copasa acompanharam esse trabalho da perícia da Polícia Civil com o Ministério Público, a Delegacia de Homicídios. Então, todos esses levantamentos de comércio que foram feitos, inclusive entre esses peritos, existe um que tem experiência em engenheiro e tem experiência nesse tipo de investigação. Então, todas essas habilidades dos peritos serão necessárias e vão produzir um relatório. Com base nesse relatório, a Polícia Civil vai decidir se abre o inquérito ou não. Por enquanto, é só uma investigação, mas com base no relatório de todos os peritos, vai se decidir se vai ser instaurado um inquérito para apurar as causas que produziram a morte dessa mulher e também a condição de quem é o responsável por esse acidente. O Ministério Público também, o promotor esteve no local e ele vai esperar justamente todo o avançar dessa situação para também se posicionar em relação ao que aconteceu. Vale ressaltar que na última sexta-feira, supostamente por conta de um vazamento de água, uma viga de sustentação, há quem diga que tem aproximadamente duas toneladas de peso, ela se desprendeu, ela dava sustentação à passarela e atingiu uma casa onde havia uma mulher, o marido dela, dois filhos e também uma idosa. Somente a mulher morreu. E agora a polícia quer determinar o que aconteceu, por que aconteceu, quem é responsável e a partir daí decidir. Vai ter um inquérito? Não vai ter inquérito? A morte não é natural? Então há uma questão, principalmente, é isso aí. Os danos materiais, isso aí se recupera, mas a vida não. E a polícia quer saber justamente isso aí e nós vamos continuar acompanhando o passo a passo dessa investigação, né? Como é isso? Sim, Fantão, acompanha de perto, traz o resultado aqui, né? A gente mais uma vez reitera os sentimentos dos familiares, mas a parte jurídica, né? A administrativa precisa prosseguir, né? E a gente acompanha de perto para que seja constatado. Até porque existem outras residências na mesma localidade, provavelmente na mesma condição dessa residência que foi atingida, né? Se é infiltração, se é um vazamento de água, se é um cano que estourou, se é a perícia que vai dizer. Mas pode ser que isso aconteça em outro ponto do mesmo bairro, né? A gente tem que acompanhar de perto. Obrigado, viu, Fantônio? Qualquer coisa chama a gente aqui do Balanço Geral.